E para a nova geração, para geral, mandar a juíza quando tocar esse refrão Cruzamos no ombrinho, dou uma chamadinha, cruzamos no ombrinho, dou uma chamadinha, fechou Quebra até embaixo, dança, amaroladinha, cruzamos no ombrinho, dou uma chamadinha, fechou Quebra até embaixo, dança, amaroladinha, cruzamos no ombrinho, dou uma chamadinha, cruzamos no Hoje que tu fode com a tropa Você é que o Fica fala de mim, grava bem e me escuta pode falar o que for que eu ligo, pra porra pš, óho vô, 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 vô b***ungs, mô. Vô, vô, vô Vô, vô, vô Bolsonaro, bota o homem de novo na presidência, pela família, pela pátria e pela igreja. Bolsonaro, bota o homem de novo na presidência, pela família, pela família, pela família, pela família. Bolsonaro, bota o homem de novo na presidência, pela família, pela família.